Sublime Natureza, Mário Silva, AI A pintura apresenta um cenário exuberante de floresta tropical, com árvores altas e frondosas, cobertas de vegetação densa. No primeiro plano, podemos observar um tronco de árvore caído, coberto de musgo e fungos. No segundo plano, vemos a copa das árvores entrelaçadas, criando um efeito de teto natural. No fundo, a floresta se abre para uma clareira iluminada pela luz do sol. No centro da pintura, um cão branco de porte médio está sentado em pé, com as orlas erguidas e o rabo abanando. O cão parece estar atento ao seu redor, mas também transmite uma sensação de calma e serenidade. A paleta de cores da pintura é vibrante e rica em tons de verde, azul e amarelo. As cores são utilizadas de forma expressiva, criando um contraste entre a exuberância da floresta e a brancura do cão. A luz natural do sol penetra na floresta através da copa das árvores, criando um efeito de jogo de luz e sombra. A luz incide diretamente sobre o cão, destacando-o do cenário e criando um ponto focal na composição. A pintura, sublime natureza, apresenta uma composição equilibrada e harmoniosa. O cão está posicionado no centro da tela, dividindo o espaço em duas partes simétricas. As árvores altas imolduram a cena e criam uma sensação de profundidade. A linha do horizonte é baixa, o que enfatiza a grandiosidade da floresta. A pintura foi realizada com a técnica de primitivismo, inspirada na obra de Henri Rousseau. Essa técnica caracteriza-se pelo uso de cores vibrantes, formas simples e perspetivas planas. As figuras são representadas de forma esquemática, sem detalhes anatómicos precisos. A pintura, sublime natureza, é uma obra de arte que celebra a beleza da natureza. O artista Mário Silva utiliza a técnica do primitivismo para criar uma imagem paradisíaca e idealizada da floresta tropical. A presença do cão branco no centro da tela serve como um símbolo da pureza e da inocência. A pintura transmite uma sensação de paz e tranquilidade, convidando o observador a conectar-se com a natureza e a apreciar sua beleza. A pintura, sublime natureza, é uma obra de arte interessante e significativa que explora a relação entre o homem e a natureza. A técnica do primitivismo utilizada pelo artista confere à obra um caráter único e original. A pintura transmite uma mensagem positiva sobre a beleza da natureza e convida o observador a refletir sobre a importância da sua preservação. A pintura, sublime natureza, pode ser interpretada de diferentes maneiras, de acordo com a perspectiva do observador. Alguns podem vê-la como uma representação paradisíaca da floresta tropical, enquanto outros podem interpretá-la como uma crítica à exploração da natureza pelo homem. A obra de Mário Silva está inserida no contexto mais amplo da arte portuguesa contemporânea, que se caracteriza por um interesse crescente pela natureza e pela preservação do meio ambiente. Texto e pintura, ai símbolo de copyright Mário Silva. Texto e pintura, ai símbolo de copyright Mário Silva. Texto e pintura, ai símbolo de copyright Mário Silva. Texto e pintura, ai símbolo de copyright Mário Silva. Legenda Adriana Zanotto